Fala folgados, aqui é o Falcão mais o Vamos Jogar Dark Souls 3. No episódio passado nós chegamos nesse lugar chamado As Ruínas, onde todos os mundos se colidem. Pulamos lá de cima, esquivamos um gordão que eu queria muito matar agora, só que eu acho que não tem como. Então hoje nós vamos continuar nossa aventura explorando, ainda mais esse lugar macabro e maligno. Já havia alguns cogumelos ali na direita. Tem como a gente voltar, eu queria muito lutar com aquele gordão que eu esquivei, porque na verdade a gente tava muito longe de uma fogueira e eu tava cansado de ficar correndo, né? Aqui tem alguma coisa, ali tem uma cachoeira de pó. Vamos prosseguir, torres caídas. Olha só, esse mundo é muito bizarro, né? É muito bizarro mesmo. Opa! O que nós temos lá embaixo? Nós temos morte. Vamos prosseguir. Oh oh! Caramba! Cuidado aí, fô, cuidado aí. Não é bom fazer isto, cuidado. Hum... Ah não, 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 não. Vamos lá, vamos pular. Uhul! Cadá e Zay? Meu Deus do céu, mais um daqueles? Não é possível! Uou, 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 ah! Maldito! Aonde que tá? Na verdade ele faz parte de uma árvore que tá por aqui, no chão. Tem que achar, só isso. O malditão. Cadê Cadê o seu corpo verdadeiro, hein? Tem um item ali Tem um item ali, eu já vi Pega esse fucumelos, a gente não tem que matar os fucumelos? Corre, fogo, corre Uou Você é bizarro demais, meu amigo Vamos lá, fogo, corre, corre, corre Caramba, não, ele É sério que ele se mexe? Não, não se mexe Beleza, ele fica parado ali, isso é bom Ah Eu posso correr onde agora, hein? Caramba, não, ele se mexe sim Poxa vida, calma lá Eu preciso pensar Eu preciso pensar Que isso, cara? Vocês viram isso? Você está com dor de barriga? Eu também estou, cara, peguei uma intoxicação alimentar Agora no ano novo Que está complicado, faz três semanas que eu estou Fazendo cocô Mole, bem mole Caramba Tem um item ali também Como que eu pego aquele item? Eu não faço a mínima ideia Eu vi cogumelos lá atrás Antes da gente enfrentar esse cara Vamos lá nos cogumelos Vai que tem alguma coisa interessante lá, né? Vamos ver o que nós temos aqui Só que ele vai atacar a gente também, né? Ele vai atacar a gente Enquanto a gente mata os cogumelos aqui Olá, meus caros amigos Foi? Morreu? Ah, tem um item ali mesmo Cuidado, Fou Cuidado, Fou Morreu Pega esse item, pega esse item aqui Bomba incendiária negra Beleza Ai, ai, filha da mãe Toma Vamos matar todos Oh, eles soltam um veneno Cuidado com esses cogumelos Cogumelos do dia Toma, matei os quatro Vocês não são vários Ah, não tem mais um aqui ainda Vocês não são vários para mim Será que eu descanso aqui na fogueira agora? Descansa, né? Perdi um pouquinho de vida Excelente Esse cara é macabro, hein? Ele apareceu do nada ali Esse maldito, né? Então tá Vamos lá, vamos lá Serei, vou, serei Venha Seu lixo Aliás, não venha não Fique lá Fique lá Fique por aí mesmo O que nós temos por aqui? Tá, tem uma casinha ali E uma casinha aqui, ó Eu preciso pensar Será que consigo? Consigo, consigo Serei, vou, serei Serei Vai embaixo da casinha Beleza Uh Tá, onde que tá o corpo desse infeliz? Eu preciso achar o corpo desse infeliz Caramba Ele mata todo mundo Olha, são bandidos Aqueles bandidinhos Tá legal Oh, oh, oh Oh Fou bem devagarzinho Não, não Ele vai virar pra cá Ah, ele tá só de olho Então ele mata todo mundo Pra ele não tem Diferença Oh, oh Ele me viu Ele me viu Eu preciso achar o seu corpo, cara Você vai ver só Seu palhaço Eu vou te matar Corre, vou Corre, corre, corre Aqui O que nós temos aqui atrás? Tem alguma coisa aqui Ah, tem bandidos Oi Eu não ia aí não, cara Você vai morrer Se você vem pra cá Você morre Se você for pra lá Você morre também Olé Errei Errei também Calma Uh, foi Vamos ver Traje de piromante Não é traje de piromante Do deserto Vai te catar Não é traje Do cacilda do caramba Tá, o corpo dele Não tá aqui Eu não estou vendo O corpo dele aqui Uou, 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 uou E pra onde que eu vou correr? Pra lá? Não sei se é uma boa ideia Será que eu consigo ver O corpo dele em algum lugar Será que tá lá em cima? Só falta lá em cima Eu não tenho o que fazer, né? Tá, vamos devagarzinho Tem outra casinha pra lá, ó Como que eu te mato, cara? O que você é? Olha só ele Ele tem asas de anjos Parece, né? Parece um pouco Caramba E agora? Eu acho que eu tô afim De correr pra lá Vamos correr pra lá Pra ver o que acontece Vamos Simbora Uh, uou, 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 uou Não Não faça isso comigo Eu vou morrer desse jeito Lá, 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 lá Aqui não tem nada Filha da mãe Aqui não tem nada Não é possível Caramba Ai, ai Caçarola Não foi uma boa ideia Vamos até aquela casinha, então Ainda bem que eu tenho bastante estamina Carambas Uh, isso é meio vesgo, né? Isso é meio vesgão, né? Toma, poção Aproveitar a fogueira aqui do lado mesmo, quase, né? E vamos lá Vamos lá, vamos tocar Uhul Vem cá Opa, achamos uma entrada aqui Ah Vocês também estão se escondendo do bicho, né? Pois é É complicado mesmo Então vem cá, vem Uhul Toma Ai, caramba, ele achou um buraquinho aqui Filha da mãe Ah Malditão Haha, você não consegue Passar essa parede, eu acho Eu acho Tenho certeza, né? Pega esse item Braseiro Aham Braseiro Preciso achar o seu corpo, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, se embora Vamos que tem uma casinha ali na frente Corre Ai, cacilda Cuidado Pega o item Pega o item Titanita Ai, ai, ai O que nós temos aqui? Não, não tem nada pra cá Quebra aqui, quem sabe? Não Também não Vambora, vambora Vambora Ai, ai Malditão Vai, vai, vai Filha da mãe Tem que Tem que girar aqui mesmo, entende? Correndo não dá certo Uhul Noção Pega o item aqui Rapaz Sorte sua que eu não sei onde está o seu corpo Senão você está aferrado Vambora Vambora E ai Tranquilo Estou te vendo, cara Toma Cuida Ah não Ah não Ele teletransportou Filha da mãe Mas não vai me dar sossego mesmo Caramba Tem vários aqui de vocês, hein Cogumelinhos Toma Ah 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 não Caramba Esse veneno mata Se chegar no máximo Eu simplesmente morro Que não é uma coisa legal, né Musgo roxo Caramba Olha só a sombra dele Caraca Que macabro, né Tá legal Ele está voando Tem um item lá no fundo Vamos correr lá Pegar sem ele ver Correndo, correndo, correndo Lararí Luvas de pirom Mas não é luvas de piromângio, cara Vai se catar Sério mesmo Opa 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 Tem um item lá, ó Lá no meio do pântano O que é isso aqui? Isso aqui é veneno? Deixa eu confirmar Não, não acontece nada aqui O que que é isso aqui? O que que faz essa casinha aqui? Que está toda brilhante e tal Hein? Caramba Não estou entendendo E por que que aumentou aqui o meu O meu negócio de veneno? Não entendi também Mas beleza Tá Aonde a gente vai? Só confirmar aqui Tem Ah tá É veneno mesmo Bom, mas eu Estou vendo que tem como a gente ir Por aquele tronco ali, ó Hum Tá Entendi mais ou menos E aí meu cara Beleza? Calma lá Pessoal perdão pra vocês Que estou chupando cana hoje Porque, né Estou com um pouquinho De nariz escorrendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Queria muito pular em você agora Uou, uou, uou Filha da mãe Caramba Ele sempre me acerta Filha da mãe Anel do favor Ah, uma poção 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 Uh Oh Ah, tem mais daqueles bichos lá Uou Filha da mãe Parabiasco Cretira Ah, não, não, não Morri Poção Ah Sai daí, vou Sai daí Que esses três juntos É complicado Ai, meu Deus do céu Pula Poção Poção Ai Selei, selei Ai Que raiva que eu estou desse filho da mãe Que raiva que eu estou desse filho da mãe Olha só Paspalho Paspalho Tá legal Ah Vamos lá Vamos ver agora o anel Que eu peguei Peguei um anel muito bom aqui, eu acho Anel do favor Nível 3 Carambas Muito bom Olha só Tem como a gente usar mais até a absorção do físico Será que eu consigo usar esse aqui junto? Consigo usar ele junto Aumenta PV, energia e carga Caga não Carga máxima Ah Será que compensa usar os dois juntos? Olha só Caramba 62 Eu acho que dá até pra gente trocar de armadura aqui, hein Será que não? Vamos ver Colocar uma armadura um pouco melhor A gente tem tanta armadura aqui Mas eu acho que não Ferro negro Deixa eu ir testando as armaduras rapidinho Ver se dá pra gente mudar ou não Eu tive que trocar o escudo Mas eu consegui usar a armadura de ferro negro E olha só Não tem como a gente usar dois anéis iguais Tá Então eu coloquei o de recuperação de energia mesmo Junto com esse escudo aqui Que recupera energia também Ele não é muito bom pra defender Mas É só eu colocar mais um ponto Que eu consigo usar aquele outro escudo que a gente tava usando Porque na verdade ficou 70.2 Então é só colocar um pontinho a mais Que eu consigo usar essa armadura Mais aquele escudo Armadura de ferro negro Essa armadura foi a armadura que a gente zerou O Dark Souls 1 Infelizmente A armadura do Ravel é muito pesada Mesmo com esse anel aqui Super poderoso Então não tem como Quem sabe a gente não acha aí um anel do Ravel mais 3 Ia ser legal também Caramba Mas enfim E eu não acho que tem armadura melhor que essa daqui Tava pesquisando aqui Vamos ver Armadura do Esse daqui não É mais fraco Cavaleiro da Catedral também é mais fraco Deixa eu confirmar a armadura Armadura do Catedral Cavaleiro da Catedral Opa Parece que a armadura Do Cavaleiro da Catedral é melhor Será? Mas ela é mais pesada também Hum Tem a armadura do Elmo de Catarina Que ela é mais pesada Eu acho que só dá pra gente usar a do ferro negro mesmo Que é uma armadura que eu gosto bastante É uma armadura que eu gosto bastante Dura esse Filha da Mãe aqui E eu não sei onde eu tenho que ir agora Cacilda Eu não sei o que fazer Estou com pouca Estus E esse cara Filha da Mãe E aquela fumacinha que ele joga Essa fumacinha aqui ó Ela envenena Ela amaldiçoa Aliás Olha só Filha da Mãe Pra onde que eu vou Meu amigo Pra onde? Cacilda E ele tá acertando muito em mim Caramba Terrível Eu não consigo achar o corpo dele de jeito nenhum Vou, 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 vou Tá legal Toma uma poção Nós temos pouca poção agora Corre, 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 corre Corre Vamos lá Corre Ai, ai Vamos aqui Aqui embaixo Dessa casa Cara, eu estou envenenado Ele tá me vendo Ele tá me vendo ainda Cuidado Cuidado Eu não sei onde eu estou indo Mas tudo bem Não sei mesmo Tá Tem um lugarzinho aqui atrás Sai daí Sai daí Eu vou ficar envenenado Mas não tem problema Corre, 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 corre Beleza Ah, tem esse monstro Tá legal Nós temos uma casinha aqui na frente Cadê? Olha só Filha da mãe já tá querendo me acertar daqui de novo Impossível Um negócio desse Pedaço de chitanita Uou, 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 uou Caramba, agora que eu vi que eu tô sendo maldiçoado aqui Caracoles Folgados do céu Como que faz? Vamos tentar enfrentar esse cara aqui então Já que é capaz que eu morra aqui mesmo E aí, meu cara Belezeira Terceiro todo Caramba Impossível esquivar dele Que poção Sai daí, fô Sai daí Toma Ah, você Toma golpe e vai pra trás também, né Sai daí, fô Sai daí Sai daí Eu falei São Duas puções Difícil lutar com você aqui, hein, cara Sai daqui Sai daqui Já sei Já sei o que eu vou fazer Hum, hum, hum Não sei se vai dar Fazer ele cair aqui, ó E pular na cabeça dele Vamos lá Beleza Corre, corre, corre Ele vai pular Pula aqui, cara Não, ele não pulou Que inteligente Filha da mãe Calma Toma Tá, então pra matar você É por distância mesmo Não entendi agora Não adianta eu querer chegar chegando Esquivando as suas habilidades Não Porque você é um filho da mãe Mais uma, vai Muito boa Puxa vida Você podia ser o corpo de verdade dele, né Ah Tem um item aqui Vamos pegar Já que eu já tô emvenenado mesmo Né Espada Curva do grande Harold Caramba Espada curva Deixa eu ver aqui Espada é esta Que espada é essa, meu amigo Cadê? Espada curva do Harold Esse negócio de espada do Harold Eu não gostei muito não, né Mas Vamos ver que espada é Onde que tá essa cacilda Lá embaixo, né Lá embaixo Não Também não Curva do Harold 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 Eu não tô vendo nem uma espada curva aqui Cacilda Espada Tem como organizar isso daqui Trocar, equipar, voltar Mostrar dados Não Não tem Aqui Espada É Porcaria Não gostei Não gostei Vamos prosseguir O que acontece agora Quando zerar Esse veneno Vai causar dano, né Não Caramba Parece que não causou nada em mim Que esquisito isso Que esquisito Mas eu tô Enrascado aqui Aonde que eu vou nesse lugar Tem um grandão lá, ó Só se for lá Não tem outro lugar pra gente ir Caramba Apelhar restos Opa Ouço do regresso Que beleza Ah, vamos pra lá então, né Bom Eu tô com uma poção só Eu não sei se é inteligente a gente fazer isso Eu acho melhor a gente usar um Um fragmento E voltar Pra última fogueira que a gente descansou E a gente volta até aqui Correndo No caminho de volta Eu achei Como pegar essa titanita cintilante Ai, caramba Que fica logo aqui, ó Perto daquela casinha Esse aqui não tá me acertando tanto quanto aquele outro, né Será que tem alguma diferença? Esse aqui é um pouco mais lerdo A gente vai ter que sair correndo pra lá de novo Olha só os bandidinhos Vamos entrar naquela casinha ali de novo Vamos entrar naquela casinha Corre, 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 corre Ele não me viu? Ele não me viu Que beleza Vamos matar esse cara aqui Chega mais Oh Olá Errei Caramba Olé Errei também Então vai, agora Senta que lá vem história Bom, chegamos aqui já, né Chegamos aqui já Oh, e aí meu caro Eu nem vi você aqui, seu maldito Calma Poção Não, não, não Dá pra usar Fragmenta não, caramba Poção Beleza Tem um item lá Ah não Filha da mãe Ele usa esse pozinho pra me amutsuar e fazer com que eu saia daqui, né Beleza Toma Toma Uou, 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 uou Cuidado E se eu fizer o seguinte? Faz tempo que a gente não usa aquela espada que eu gosto bastante Né, cadê a espada que eu gosto bastante? Eu nem vi o peso dela, cadê? Eu sei que ela é bem pesada 76 Se eu tirar isso daqui Hum, eu não sei se nem com um ponto dá pra fazer isso Eu gosto muito dessa espada aqui, mas então tá Vamos voltar pro normal Essa daqui E o escudo Aqui Beleza Tá Então nós temos que correr pra onde agora, né Eu tentei correr ali Dá pra pegar um item ali, ó Só pulando Vamos fazer isso então Será que vale a pena pegar aquele item? Eu acho que vale, né Eu acho que vale Filha da mãe Cuidado Agora eu consigo ver mais ou menos aqui É só enxergar Ai Ai, caracolos Ai, 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 ai Ai, ai, filha da mãe poção Ai Sai daí, ful Sai daí Cadê o item? Cadê a maldita item? Uh Cadê? Ele tava por aqui Não Ele usou aquela magia Ah, ali, ó Achei Beleza Pega, pega Poção Duas de uma vez já Vai, vai Sai daí agora Meu Deus do céu Corre, corre, corre Corre De volta pra casinha De volta pra casinha Agora Uh Poção Beleza Agora a gente vai correr ali Pra aquele grandão Eu acho que tem uma entrada ali Eu não sei Eu não sei se tem uma entrada ali ou não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Beleza Ah, tem uma caverna aqui Melhorou Ai, caramba Vamos lutar com esse cara Então, vai Opa Muito cuidado Opa Vai daí Poção Caramba Eu não vi esse último golpe Oh, errei Errei, 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 errei Toma Mais uma Essa foi por pouco Dois E um, três, né O duro é você Você está tendo ajuda Daquele seu amigo lá fora, cara Não vale Isso não vale Isso não vale mesmo, tá Seu lixo Não vai, mais uma Toma Mais uma, então Caramba, ele Ô, gatos Ele Ele Cagou o item Ele 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 defecou o item, cara Que coisa bizarra E eu peguei Eu sou um animal mesmo, né Ah Vamos lá Aqui nessa caverna tem o que? Não tem nada, né Mas que lugar é esse, então Aqui, meu Caramba Toma Sério Que você está me atingindo aqui Meu Deus do céu Que cara Filha da mãe, né Eu tenho algum ataque aqui De lado Eu não tenho Não tenho nenhum ataque de lado Eu já mato todos de uma vez Toma Olha só aquele pozinho Ele joga o pozinho em mim aqui dentro, cara Como que pode? Grande alma Não sei das quantas Toma Morreu Caramba Matei todos Muito bom Poção Aqui nós temos o que? Tem mais um gordão aqui, ó E guardando alguma coisa aqui ainda, hein E aí, gordão Chega mais Chega mais, cara Não, não, não Eu não quero ficar Ah, beleza Quase que eu fiquei Envenenado Pega a resina Chega mais, gordão Chega mais Eu não tenho medo mais de você Dois Aprendi a matar você, seu bicho Cuidado Vai pular Um Dois Toma Um Dois Ai, ai Não Ai, caramba Tá A gente não pode brincar com ele ainda não, cara A gente aprendeu como que mata ele, mas Não dá pra ficar brincando muito Um Ai Três Não deu uma terceira E eu sempre estou errando essa porcaria Agora ele vai dar Vários golpes consecutivos Meu Deus do céu Ele vai pular Vai pular Beleza Toma Mais uma Não deu tempo, né, cara Não deu tempo de precisar dar o seu golpe Beleza Pegaria item Pedaço de titanita Eu tenho tanta titanita no sand Vou enfiar Começar a enfiar no tola dos monstros Pra ver se acontece alguma coisa Se modifica Se eles evoluem Tipo Pokémon, cara Não é possível, né Placa Placa de titanita Olha só que beleza Ah, eu vou ficar envenenado Vou ficar envenenado Não deu tempo Mas olha só Ah, tá baixando Minha vida assim Isso aqui tá baixando Bem pouquinho Tranquilo Tranquilo demais Que porcaria é essa daqui, ó Isso aqui é bug do jogo? Tem um negócio Se mexendo Com folgadas É bug do jogo Eu acho, né Certeza Ah Olha, agora que eu vi Que tem um bandido ali Ô, bandidão Tô te vendo, cara Desce aqui Ô, seu paspalho Eu tenho alguma coisa aqui? Não, não tem Fazer o seguinte Vou tacar uma Tacar uma faca nele Desce daí, ô palhaço Desce daí Ô Vem cá Tchá Por que que eu tô com uma poção? Caramba Toma Pra ter botão errado Sem querer Hum Olha Só tem Ali tem um caminho De árvore Tem um caminho De árvore Por ali Agora eu entendi Coim, coim, coim Coim, coim Ah, meu Deus do céu Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Eu acho que achamos O lugar onde a gente tinha que ir Poção Eu não vi minha vida Seu Filha da mãe Seu filha da mãe Agora que eu vi Que tem dois no ar Voltamos aqui Tá O caminho das árvores É ali, ó Ah, ah, ah Vamos lá Vou ter que correr Já tem que voltar Por essa caverna Não vai ter jeito Cuidado, povo Agora eu entendi Por que que eles estão Me acertando mais Porque tem dois voando aqui, tá São dois Pelo menos foi o que eu vi ali Olha só Filha da mãe, cara Valerma Valerma Vamos lá, vamos Vamos lá Corre, corre, corre Corre Caramba, ele sempre acerta o último, né É um paspalho São... Opa Agora parece que eu estou esquivando melhor Filha da mãe Cuidado, cuidado Vou pegar aquele item A gente está aqui mesmo Beleza Pedaço de titanita Não sei por que que eu estou pegando um monte de pedaço de titanita Porque não serve de nada pra mim mais Eu praticamente Já tenho todas as armaduras que eu quero Também as armas Corre, vou Corre, 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 corre Aqui Cacilda Ah, se eu achar o seu corpo, cara Eu vou Eu não quero nem pensar Eu estou fantasiando aqui Em achar o seu corpo Que espada é... Que espada é essa, meu amigo? Ela brilha? Caracoles Me dá aí, cara Me dá essa espada aqui Quero ver que espada que é essa Não? Não deu? Beleza E eu estou sangrando ainda Uou Quem que é aquele andando ali, ó Tem alguém andando tranquilamente Oh, oh, oh Isso não é legal Não é legal Nem um pouco legal Então pega no meu nariz Zoe A piromante do deserto Vem cá, então, Zoe Zoe, você parece ser gata, Zoe Uau Que barriguinha linda Você é um... Esse... Uau Chicote ainda Zoe, que pena que você é do mal Não me faça te matar Você tem cara de ser Uma... Enfim Zoe, Zoe Não me faça te matar Por favor Eu não quero fazer isso Opa Porque você é muito... Eu não vi o rosto Mas de corpo Você é linda Mesmo que seja uma Raimunda Eu gosto da sua... Toma Dois Mais uma? Eu tenho estamina pra dar e vender aqui, minha cara Será que você me entende? Ah, tomou poção, maldita Ah, eu também tomo poção Então acho que é válido, né? É válido, ó Então vou tomar poção também Será que você tomou? Né? Um Dois Ela sempre pulando na terceira Vai tomar poção, vai Ah, então Beleza Pode tomar à vontade Quantos frascos você tem, Zoe Hein? Vai tomar mais uma poção? Só pode, né? Então vai Duas Uh Caramba Eu bloqueei Mas causou bastante dano em mim Foi, Zoe Puxa, você era bem bonitinho E eu não consegui ver seu rosto ainda Leque de chamas Olha só aquele maldito voador ali, né? Sem contar que eu tô envenenado aqui ainda Tudo bem Vamos prosseguir Vamos prosseguir Larari Larararau Lararari Larararau Uh Tô ouvindo coisas Vamos prosseguir aqui Capuz Piramante do deserto Bom, folgados Em janeiro agora eu vou entrar de férias Então é por isso que os episódios vão ser um pouco mais curtos Então eu já vou terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook Não, já é pra dar um suporte no canal Jogia e favorita são os mais importantes Se não se inscrevam nesse canal Se você não é inscrito, se inscreva Para os próximos vídeos que vêm por aí Eu espero que vocês estejam Terem uma boa manhã Ou uma tarde Uma boa noite Dependendo da hora que você está assistindo E até a próxima Falou, folgados Lararique Música 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 Música